A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe Na época da colheita ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido Por último ele mandou o filho até os agricultores pensando Eles respeitarão meu filho Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros Esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros Por acaso não lestes na escritura A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora Caríssimo irmão, caríssima irmã Começamos hoje uma nova semana de trabalho O mês de maio está terminando Mas a semana de trabalho começa hoje Depois de termos vivido a graça do final de semana De participar da Eucaristia em nossas paróquias Agora começa a labuta do dia a dia Deus nos entrega a responsabilidade Do trabalho, da vida Como no evangelho Aqueles homens receberam a responsabilidade de cuidar De um terreno que não era deles Nós também somos assim Não somos proprietários do mundo Deus é o que é Senhor do mundo Deus é que toma conta das coisas Ele tem a responsabilidade, ele tem a palavra Ele é que precisa ser tomado como referência Para nós cuidarmos das nossas coisas Do nosso trabalho, da nossa vida Da nossa responsabilidade E aqui está o desafio Termos a coragem de sair de nós mesmos Para viver a nossa vida em nome de alguém Em nome de Jesus Para viver a palavra de Deus Para concretizar o evangelho de Jesus Cristo O desafio é muito grande É muito exigente Que ninguém Queira perseguir Todos os enviados Que o Senhor efetivamente nos manda Quais são esses enviados? Muitas vezes são as pessoas mais simples Que nos alertam para uma responsabilidade maior Outras vezes é a palavra da igreja Tantas vezes são os próprios acontecimentos Que nos alertam Para que nós prestemos mais atenção E administremos a vida com maior fidelidade a Deus Que os nossos ouvidos não fiquem fechados Que os nossos corações não estejam endurecidos Antes, estejamos prontos Para acolher a força da presença do Senhor Que nos dá a administração de mais esta semana É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna